Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Então vamos para a nossa primeira aula do nosso curso completo sobre o chiismo. Para a nossa primeira aula eu resolvi trazer as definições gerais das crenças, das ideias que os chiitas têm, do básico mesmo do que eles acreditam, principalmente para que vocês entendam palavras árabes que nós vamos usar para frente, para que a gente vai usar nas próximas aulas, nas próximas ideias. Então hoje nós vamos aprender os termos básicos do chiismo. Bom, primeira coisa, chiismo. O que vem a ser a palavra chiismo ou chiita? Chiismo vem da palavra chiate, que significa partidário, aquele que segue, que toma partido de alguma coisa. Mais junção de Ali. Então eram os partidários de Ali. Aqueles que lá no primeiro século da Égira, após a morte do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ficam do lado de Ali quando ele tem alguma pretensão de fazer alguma coisa. Então os chi e ali são os partidários de Ali. A junção dessa palavra em árabe vira chiá. Chiá, quando passa para o português, vira chiismo. E chiá, somente sozinho, é o chiita. E aí você coloca na frente, quando você quer dizer alguma outra seita, você coloca qual é a seita que essa pessoa segue. Então você pode dizer o chiá itnarchari, que quer dizer chiismo dos doze, que são itnarchari é o número doze em árabe. Então, aliás, itnarchari, o i é só colocar como fosse ismo em árabe. Então itnarchari é doze em árabe, o número doze em árabe. E essa é a principal seita, pessoal, religião ali no Irã. Também em partes do Bairém e no sul do Iraque. Mas os itnarchari são os chiítas mais conhecidos. Mas também você vai ter os chia ismailia, chia azaidia, chia alawiyah e etc. Você tem vários tipos de chiismo. Como nós já falamos aí nos nossos vídeos sobre as seitas chiítas. Porém aqui, só para relembrar, você só coloca na frente essa terminação. Você entende qual chiismo nós estamos falando. Mas chiítas, chiismo de forma geral, são aqueles que acreditam que Ali é o sucessor imediato ao profeta Muhammad. E como nós já falamos na aula anterior, aquelas questões todas místicas e etc. também estão envolvidas aqui. Mas basicamente ele surge desse termo, chia te alius, partidários de Ali. A principal ideia, crença do chiismo é a crença no imamato. Ou seja, a crença de que um imã deve liderar a comunidade muçulmana. Iman é a palavra para líder, também para fé em árabe. Mas aqui ela toma mais a conotação de líder. E para os chiítas, os imãs, eles só podem ser dos ahl-l-beid. Ahl-l-beid significa o povo da casa, tradução literal. Mas porém, em árabe, essa palavra se remete à família. Se refere a quem mora debaixo do teto da sua casa. Então ele se refere à sua família. Então o imã da religião, o imã da comunidade muçulmana, ele deve ser sempre um membro da família do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Essa palavra foi muito adaptada para o chiismo, pelo chiismo. Porém, antigamente, na época do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ahl-l-beid significava, podia ser qualquer família. Ela era a palavra aplicada para a família. Tanto é que nós notamos na história de Omar, Omar ibn al-Katab, quando ele estava para se converter, ele estava indo em direção à casa do profeta para matar o profeta. E aí ele para no meio do caminho, porque alguém chama a atenção dele. E aí ele pergunta, por que você quer acertar as contas com Muhammad, sendo que a sua família, os seus ahl-l-beid, no caso a sua irmã, estava seguindo, tinha se tornado muçulmana, e aí ele muda em direção e vai para a casa da sua irmã. Então nota-se claramente que ahl-l-beid se referia não só a filho desse tipo, mas também a irmão, esposa, quem estivesse debaixo da sua casa, debaixo do seu teto, era se referido como parte da sua família. Então essa palavra foi apropriada de forma diferente depois pelos chiítas, para se definir apenas a família do profeta Muhammad. A palavra família para os muçulmanos hoje é outra. É tão importante esse ahl-l-beid para os chiítas, que eles acreditam que quem descende deles, eles têm uma posição superior sobre outras pessoas. E eles são chamados em árabe de seide ou mirza. Seide é a palavra árabe para senhor, senhor tipo pessoa, que você chama outra pessoa, senhor João, senhor não sei o que, é seide. E diminutivo de seide é sit. E aí vocês vão ver que, por exemplo, em outras regiões, como na Espanha muçulmana, teve lá um conquistador chamado Rodrigo Dias de Vivar, que ele era chamado de al-seide, justamente pelos árabes da época, que era um diminutivo de senhor. E aí ele tem essa ideia. Então Seide é o descendente do profeta Muhammad por parte de pai. E mirza é o descendente do profeta Muhammad por parte de mãe. Então eles têm esses nomes diferenciados para identificar a importância dessa família dentro do chiismo até os dias de hoje. Então se você vê aí, por exemplo, uma pessoa chamada Seide Khomeini, é um descendente do profeta Muhammad, eles acreditam que é um descendente do profeta Muhammad por parte de pai. Os doze imãs, é lógico que durante a história do chiismo vai tendo várias quebras dentro desses doze. Mas de forma geral, que a maior parte dos cheitas do mundo são Itnachari, eles acreditam em doze imãs, eu coloquei aí o nome de todos os doze imãs que eles acreditam. Que é Ali, Hassan e Hussein. Ali é o pai Hassan e Hussein filhos de Ali. Depois vem Ali, Zainul Abedin, todos esses outros vão ser seguidos filhos de Hussein. Então vem Ali, Ibn Hussein, Muhammad, Ibn Zainul Abedin, que é o Muhammad al-Bakr, depois Jafar, Ibn Muhammad, Jafar al-Sadiq, Moussa al-Kazin, Ali al-Hidr, Muhammad al-Had, Hassan Askar e Muhammad al-Mard. São os chamados doze imãs dos chiitas, os doze que eles acreditam que são a liderança da comunidade muçulmana. e que Muhammad al-Mard, que viveu aí mais ou menos no século IX, ele está vivo até hoje liderando a comunidade muçulmana, mas ele está oculto, ele está escondido em algum lugar, liderando a comunidade muçulmana. Mas depois, mais pra frente, nós vamos falar mais sobre essa crença na ocultação, no rajah, que é a ocultação de um imã, e ele continuar liderando a comunidade muçulmana, porque existe uma crença dentro do chiismo, que é que o imã tem que estar sempre presente para liderar a comunidade muçulmana. Os ismailitas vão acreditar que o imã ainda continua seguindo a linhagem, você vai tendo nos filhos, e já os doze imãs, os de Narcharia, vão acreditar que o último ainda está vivo para poder liderar a comunidade muçulmana, que é o Muhammad al-Mard. No Alcorão, a palavra imã, como liderança, ela só aparece uma única vez, que é nesse versículo que eu coloquei para vocês, que está no Alcorão 2, versículo 124, Alcorão Suratalo Bacra, versículo 124, que está escrito, E quando teu senhor fez a prova a Abraão, com certos mandamentos, que ele observou e disse-lhe, designar-te-ei imã dos homens, líder dos homens. E Abraão perguntou, e também os serão, meus descendentes, os descendentes de Abraão também serão imãs para o povo? E ele respondeu, Deus, minha promessa não alcançará os iníquos, ou seja, eles não seriam lideranças para o povo de Abraão. Esse é o único local dentro do Alcorão que aparece a palavra imã. Porém, os chitas também acreditam que vários outros versículos no Alcorão têm uma mensagem oculta que se revela sendo os imãs. Por exemplo, há alguns versículos que falam na luz de Deus para o povo muçulmano, para se acreditar, que o povo deve acreditar, e eles dizem que essa luz de Deus, essa luz divina, são os imãs, é uma referência aos imãs, então essa é uma crença própria deles e também nós vamos ver uma forte presença dessa ideia de luz dentro da religião, dentro do chiísmo, e depois nós vamos entender o porquê. Então, existem algumas palavras básicas que você sempre vai ouvir sobre o chiísmo porque é parte da crença deles. A primeira delas é taquia. Taquia significa omissão. Quando você está em um ambiente que você, sendo chiita, você pode ser perseguido, então você omite uma determinada crença sua para que você deixe de ser perseguido. Por exemplo, a crença no mutá. O mutá é o casamento temporário que não é aceito por nenhum outro tipo de muçulmano, que você se casa só por algumas horas, alguma coisa assim. Isso é, de acordo com a maioria dos muçulmanos, é comparado à prostituição. Então, aí eles dizem que se você acredita no mutá, se o chiita faz o mutá, eles vão dizer que não fazem, eles omitem isso, que eles fazem esse mutá, para que você não saiba daquilo e queira seguir, e você não queira os perseguir, ou que você queira se tornar chiita. Nós temos também a ideia do Al-Aql. Al-Aql é a razão divina. É quando uma pessoa tem a sua razão e ela é inspirada por Deus aquela razão e ele coloca essa razão para a interpretação das coisas. Depois nós vamos ver que isso é uma forte influência da filosofia grega, principalmente dentro dos mutazilitas, que são uma seita que vai surgir mais ou menos uns 90 anos após a morte do profeta Muhammad, e esses mutazilitas pegam bastante da filosofia grega para dentro de si, e depois isso acaba na época do Iman Jafar a Sadek passando bastante para os chiitas, porque Jafar a Sadek era um admirador muito grande do mutazilismo. Então, essa razão, num sentido bem grego, bem da filosofia grega de ser, ela está muito presente dentro do chiismo. Nós temos também a ideia do conhecimento divino, al-hikmah, hikmah é a ideia para conhecimento divino, a ideia que você pode ter, você pode ser conhecedor das coisas divinas, você está no hikmah. Os chiitas usam muito a palavra árabe, a palavra em persa, para oração. Ao invés de eles falarem salat al-jana, salat al-arsa, eles falam muito namaz, namaz é a palavra oração, só que em persa. Salat em árabe, namaz em persa. Então, eles falam muito namaz al-jana, namaz al-arsa, por exemplo, em referência à oração. Eles não falam, tanto é que se você procurar no YouTube salat chiita, você quase não acha, mas se você colocar namaz chiita, você acha bastante coisa, porque eles usam bastante essa palavra em persa. Massumin é a palavra para infalíveis, é porque os chiitas acreditam que os seus imames são massumins, ou seja, os chiitas dos doze. Eles acreditam que seus imames são infalíveis, que eles não falham, que eles não erram, que eles não cometem pecado. Então, eles acreditam que eles, que são humanos, eles não cometem nenhum tipo de pecado, seus imames. Tem o Irfan também, que é a ideia do gnosticismo, a crença no autoconhecimento, ele é muito presente no coisa. E você tem também a ideia do Ayat. O Ayat são os sinais de Deus que ele coloca sobre os imames, que esses imames conseguem fazer muitos milagres. Por exemplo, nós temos uma passagem da história do Imã Ali, por exemplo, que ele segura um grande portão de ferro de Caibá apenas com as mãos e ele mesmo abre esse portão sozinho com as mãos, mostrando a grande força que ele tinha de algo muito milagroso. você tem o Imã Kazin, o Musal Kazin, que é o sétimo imã, ele conversando com os animais, esse milagre de ele conseguir conversar com o leão e tudo. Isso são coisas bem presentes dentro do chiismo. Eu deixei aqui, dessa nossa primeira aula, uma bibliografia básica para que você conheça coisas básicas sobre o chiismo. São três livros de uma publicadora chiita, mas ela proporciona bastante coisas interessantes sobre o chiismo que você pode entender o básico sobre o chiismo. Lógico, sempre anotando tudo e vendo se aquilo que eles estão falando em outros canais, em outros canais de coisas, se aquilo que eles falam tem a sua transmissão, tem seus radites, etc. para que vocês vão aprendendo cada vez mais. Eu dou destaque para o último livro dos três, é o melhor deles, do Muhammad Bakr al-Sadr, que ele fala bastante sobre a crença no imamato. Ali é o mais interessante dos três, foi as coisas que nós aprendemos aqui hoje. Então, obrigado, eu espero vocês numa próxima aula, salamu alaikum, wa rahmatullahi, obarakatuh, e fiquem com Deus.